O que significa a faixa branca no Jiu Jitsu? O que significa o nascimento, o começo? Toda faixa branca carrega um pouco de inocência e pureza também Porque tá começando agora, não sabe quase nada da arte comercial do Jiu Jitsu O faixa branco tá iniciando agora, tem que manter a mente limpa, aberta Porque ele tá absorvendo muitas coisas Então ele tá começando do zero, né? Na arte suave, então ele tem que ter uma mente muito aberta Pra poder entender as posições Tem que, tipo, muitas pessoas veem o Jiu Jitsu No Jiu Jitsu não é só as pessoas se agarrando Tem muito mais do que isso O povo que vê isso tem a cabeça muito pequena Então ali tem uma hierarquia, tem respeito, tem disciplina Você vai ter mais autoconfiança Se quer perder peso, vai perder peso Então o Jiu Jitsu, pra quem tá iniciando na faixa branca Como eu falei, simboliza o nascimento Você tá começando na arte suave Tá num momento de aprendizado Todo treino que você tá aí na arte suave Todo treino de Jiu Jitsu pra iniciar de faixa branca É uma coisa nova Por quê? Porque ele nunca viu É uma novidade Então ele tem que ter muito cuidado quando estiver iniciando Como eu falei, ele tá começando do zero Então tudo que vir pra ele é lucro Porque ele tem que filtrar essas coisas Tipo, o que é bom pra ele Também, esse caso também é o professor, o mestre Que tá puxando o treino, né? Tipo, passar as coisas certas Faixa branca Não ficar, tipo, passando posição muito elaborada Posição, tipo, complicada pra faixa branca Faixa branca tem que aprender o básico Boto quadril, rolamento, armlock Porque é o que tá precisando pra ele no começo Assim, pessoal Porque também a faixa branca tá ganhando conhecimento Entendeu? Então, essa faixa é a faixa de conhecimento Mas você vai aprender realmente o que é Jiu Jitsu É o que você vai aprender no treino Como você vai, tipo, você tá aprendendo Tudo que vir pra você é lucro Você tem que tentar absorver tudo que é bom pra você E ir absorvendo Pra ir evoluindo Essa é a faixa da evolução As pessoas tem esse negócio Ah, faixa branca não é gente, não sei o que Isso é lezeira Muitas pessoas falam brincando Quem realmente acha que faixa branca só serve pra sair Sair de pancada pros outros Tá muito errado Faixa branca é uma das faixas mais importantes do Jiu Jitsu Porque, tipo, é o pontapé inicial Você tá começando do zero ali Então, você vai ter a sua essência, a sua raiz Então, é uma faixa importante Também uma coisa muito importante é a faixa branca Não tem que manter a mente limpa Igual eu falei Tem que manter a mente limpa É, receber novos conhecimentos Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado aí Trouxe, esse vai ser o primeiro episódio Vou fazer todas as faixas, beleza? Mas eu tô fazendo em ordem Faixa branca, azul, roxa, marrom E assim por diante Essa é a faixa branca Então, eu acho que esse vídeo tá saindo terça-feira Se não me engano Então, na quinta e feira Ele já vai ter o da faixa azul E assim, você vai acompanhando aqui no canal, beleza? Se inscreve no canal aí Ative o sininho para não perder nenhum vídeo Da série aí, beleza? Assim que eu postar você já vai receber a notificação Esse é o meu Instagram, beleza? Então, tamo junto, galera Pessoal, nesse vídeo de hoje Vamos continuar a série aqui Hoje eu vou falar sobre a faixa azul Qual é o real significado da faixa azul no jiu-jitsu Se tá interessado, confere na sequência Pessoal, a faixa azul Você nem é mais um iniciante Mas você também já é um cara experiente na arte suave E ela é uma faixa Então, a faixa azul O azul significa o quê? O céu Você tá sempre tentando subir Evoluir na arte suave Essa é a faixa da evolução Também, isso é a certeza Que o seu caminho está correto A faixa azul Tem esse significado por quê? Você já passou da faixa branca Então, você tá no caminho certo A faixa azul Eu até fiz um vídeo, né? Nesse vídeo aqui Que a faixa azul Pra mim é a faixa mais difícil no jiu-jitsu Porque ali você vê Se você vai ficar na arte suave ou não Entendeu? Na faixa branca, você leva tipo como Uma brincadeira Uma descontração Mas quando você já recebe a faixa assim A primeira graduação, que é a azul Você já vai ter mais uma responsabilidade Se não é igual eu falei Tem um iniciante Aí você já é um graduado Você tem que estar naquela faixa pré-evolução Tem que focar na sua evolução Nessa faixa Você tem que ter muita segurança E muita sabedoria Pra não desistir Porque a faixa é difícil Tem que ter muita raça E muita determinação Continuar nessa faixa Porque como eu falei Ela é uma faixa muito complicada A maioria das pessoas que desistem Tá na faixa azul Por quê? Como eu falei antes Você não é mais o iniciante Você vai ser cobrado Tipo, como um roxo, um marrom, preto Ver você Não vai mais com calma Não vai dar uma faixa branca Já vai ser mais duro Entendeu? Então é uma faixa muito complicada Mas tipo Se você manter a calma Continuar no caminho certo Buscando sempre sua evolução Vai ver que é uma faixa É só mais um detalhe Ela não é fácil Mas se você ficar com determinação Com persistência Ela fica menos difícil E também, pessoal O azul da faixa Significa como eu falei antes Tipo, o céu Quem tá tentando ir pro céu Sempre tá indo pra cima Então indo pra cima É evolução Sempre evoluindo Tentando buscar melhor As suas habilidades Dentro da arte suave Dentro do jiu-jitsu Beleza? Então é basicamente isso A faixa azul representa o céu O azul do céu E você tá sempre tentando subir O céu é pra cima Então você tá sempre tentando subir Pra cima É evoluir Entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já lembrando, pessoal Esse é o segundo vídeo da minha série Se não viu o primeiro Tá aí no canal Que era sobre a faixa branca Beleza? O próximo vai ser a faixa roxa Então não perde, beleza? Então, pra não perder Se inscreve no canal aí Ativa o sininho também Pra não perder nenhum vídeo Assim que eu postar o vídeo Você vai receber uma eficaz Sozinha já no seu celular No seu computador Beleza? Compartilha esse vídeo com alguém Beleza? Com um amigo Um parceiro de treino Beleza? Também segue o Instagram Esse é o meu Instagram Tamo junto, galera Valeu Pessoal Nesse vídeo de hoje Eu vou trazer aqui o terceiro vídeo Da série Sobre o significado Das faixas no jiu-jitsu Eu já trouxe A faixa branca E a faixa azul Esse episódio de hoje Vai ser a da faixa roxa Então se interessou Você quer saber O que significa A faixa roxa no jiu-jitsu Então confere aí Na sequência eu vou falar Bom, pessoal Vamos lá A faixa roxa Ela é a junção do vermelho com o azul Essa faixa, pessoal É uma faixa tipo Que é onde você indigeste Seu jiu-jitsu mesmo Seu jiu-jitsu sólido Na faixa branca E na faixa azul Você ainda está buscando as posições Está querendo não São as primeiras graduações Essa faixa roxa já é intermediária Então é uma faixa Que você tem que estar duro Tem que estar com a técnica afiada Já tem que ter suas posições fortes Sólidas Tipo Vou passando Vou fazendo guarda Lógico Cada um Às vezes prefere uma das coisas Mas você tem que ser Tem que ter uma coisa sólida Tem que ser boa Em alguma das duas coisas Beleza? Já para ter um jogo sólido Então, pessoal Essa é uma faixa Tipo Você já não é mais aluno Que é tipo A branca e azul É iniciante Entendeu? Roxa já é tipo Um estudou Roxa morre preta Da roxa para preta É um pulo Você já está tipo Você já está quase na preta Tanto que a maioria dos faixas roxas 80% Já pegam na faixa preta Por quê? Porque dali, pessoal É inevitável Se continuar treinando Ele vai pegar Por que querendo não Também igual eu falei antes Um roxa Ele já está pronto Para pegar a faixa preta Você tem que lapidar Mais algumas coisas Pegar marrom Fica mais duro Aí pega a preta Vai só formular isso Porque tipo Já é basicamente Uma faixa preta Assim, pessoal Porque ele já carrega Muito aprendizado Da faixa branca Da faixa azul E da própria faixa roxa Então essas três faixas Já tem um peso Muito grande E aprendizado A faixa branca no início A faixa azul e vermelho E nessa faixa roxa Já mais pesado Ele tem uma bagagem Para quando chegar na faixa marrom E consequentemente Na faixa preta Então, pessoal É basicamente isso É a faixa roxa Não tem muito o que falar Como eu falei É a mistura Do vermelho com o azul E é uma faixa Que o cara tem que estar sólido Você não pode ser Aquele cara que rola Tipo mole Essas coisas Tem que ser um roxa duro Por quê? Porque é uma graduação pesada A faixa roxa, marrom E consequentemente A preta Preta, coral Vermelho e branca Vermelha Isso é uma faixa muito pesada Entendeu? Você passou da faixa azul Da faixa roxa para cima E essas são muitas faixas pesadas Não que a faixa branca Que a faixa azul Seja leve Mas tipo Você ainda está um iniciante Entendeu? Você está caminhando Na roxa Você já é considerado Tipo um instrutor Ou quase um professor Então você tem que ter um jiu-jitsu sólido E ter uma base boa ali Tanto de luta Como de ensino Entendeu? Porque tem muitas pessoas Assim Tipo Tem um estilo de lutador Tem muito lutador Que ele sabe mais ensinar Do que Tipo Lutar Melhor dizendo Tipo Ele não luta tão bem Não rola tão bem Mas tem uma didática muito boa Já tem cara que tipo Não tem uma didática tão boa Não sabe passar a posição Explicar a posição Ensinar né? Posição tão bem Mas tipo Quando ele vai fazer o rola Pô É muito bom Isso não é errado Mas tipo O cara tem que ter Tem que cessar Uma dessas duas falhas dele Para tentar ser um valor completo Você tem que ter muita determinação também Tipo Ser humilde Entendeu? Tipo Ah Eu sou faixa roxa Eu não tenho mais nada a aprender Eu sou faixa marrom Eu não tenho mais nada a aprender Eu sou faixa preta Eu não tenho mais nada a... Não Fala por mim Do branco ao vermelho Todo dia Se você estiver buscando Tenho que aprender Por quê? Porque o Jiu Jitsu é infinito Pessoal Todo dia Você pensa que essa posição Não tem nenhuma saída Chega um cara Vai lá descer um branco Mas ele tem outra visão E consegue uma saída Daquela posição O Jiu Jitsu é bem amplo Nisso Cada pessoa tem um estilo de Jiu Jitsu Eu gosto de falar muito isso Por que vocês veem Então esse cara tipo Um cara que é muito bom Pega um cara desconhecido E as vezes perde E as vezes o cara Como aquele cara Sabe desconhecido Ele não tem um jogo tão conhecido E acaba surpreendendo o cara E ganhando o cara E o cara não espera Então eu gosto de falar Que todo lutador é perigoso Pessoal Do faixa branca Ao faixa vermelha Todo lutador tem seu perigo Entendeu? Tem Assim lógico Se tem uma noção das técnicas Ele é perigoso Entendeu? O Jiu Jitsu é isso pessoal Tipo Um faixa branca Tem muita louca Que botam faixa azul Com faixa preta A faixa roxa É basicamente isso pessoal É uma faixa Que você já tem que estar Seu Jiu Jitsu sólido É uma faixa Que você já é Quase um professor Já um instrutor Não é melhor dizendo Do faixa branca Ao faixa azul Ainda é tipo Alguns azuis são instrutor Tipo Já tem uma boa noção Tipo Já dá quase pegar na roxa Mas são basicamente alunos Tipo Branco e azul São alunos Roxa Marrom Roxa é instrutor né Marrom Um instrutor também Quase um preto E um preto É um professor Entendeu? Então é basicamente isso pessoal Então espero que tenham gostado do vídeo Lembrando Se inscreve aí no canal Para não perder o próximo episódio Próximo episódio da faixa marrom Beleza? Eu vou trazer para vocês Faixa marrom Então seguindo a ordem né A próxima depois da marrom A preta E assim Vamos seguindo Deixa o like Compartilhe esse vídeo Com um amigo E também ativa o sininho Para toda vez que eu postar um vídeo novo Você receber a notificação Beleza pessoal? E também E tamo junto Valeu Pessoal Nesse vídeo de hoje Eu vou continuar a série Aqui Do significado das faixas Beleza? Eu já fiz o episódio Da branca, azul e roxa Tá aqui na descrição Beleza? Se você procurar Tá aqui no canal Mas tá aqui na descrição Só é Descer aqui embaixo Que você encontra o link Nesse vídeo de hoje pessoal Eu vou falar sobre a faixa marrom Beleza? Qual o real significado Da faixa marrom de Jujito Então Vamos para o vídeo na sequência Pessoal vamos lá A faixa marrom O marrom é misturado Vermelho com preto Já significa pessoal É uma cor sólida Que é a terra Duro, firme É o solo Por que pessoal? Um faixa marrom Ele já não é mais tipo Já tem uma longa carreira No Jujito Então já viu muita coisa Já tem um jogo formado Ou ele é guardeiro Ou é passador Ou então gosta de jogar os dois Mas sempre a pessoa Tende por um lado Ou gosta mais de passar Ou gosta mais de fazer guarda E já tem esse jogo consolidado Por que? Porque já vem muito tempo De caminhar De nas outras faixas E já tá encaroçado Melhor dizendo E ele é praticamente Um faixa preta Só realmente precisa Ficar aquele Dá aquela outra Apilada Nas técnicas dele Pra receber a faixa preta E também Pra pegar o tempo Que é um ano e meio A dois anos A faixa marrom pra preta E o único faixa marrom Pessoal Ele tem que ser um cara Tipo duro Entendeu? Eu gosto de dizer Que tipo Quando você chega na roxa Na azul Você tá começando a ficar duro Mas na roxa Pra cima Você já tem que ser um cara Tipo Que der trabalho Pô imagina Um faixa roxa Ou tá com um faixa azul Lógico Pode haver Se o faixa duro Ser acima da média Mas pô O faixa marrom Tem que ter o controle Por quê? Porque ele já tem Uma experiência maior No jiu-jitsu Então o cara Realmente tem que se garantir Na faixa Eu vejo muita gente Tipo Pegando a faixa Sem ter o tempo certo Aquele lance Pagando a faixa Não tá merecendo a faixa Porque pessoal Quando você tá realmente Merecendo a faixa Não é você que pede a faixa É a faixa que pede você Seu professor Seu mestre Vê isso E liga a dor Entendeu? Tem muita gente Que quer pular as etapas Por aquele sei lá Faixa azul Roxo Quer chegar logo na preta Não pessoal Isso é um erro muito grave Porque você tem que Tipo Cada faixa é um estágio Você vai evoluindo Então Pra você chegar bem na marrom Você tem que ter uma roxa boa Uma azul boa Uma branca boa também Então é basicamente isso A faixa marrom Significa solidez Tipo Você tem que ter um jogo firme Tem que ser aquele cara Difícil de raspar Difícil de passar guarda Tem que ser um cara bem técnico Por quê? Porque você já viu Quase tudo no jiu-jitsu Já vivenciou muita posição Muita experiência Tem que ser um cara centrado também Saindo um pouquinho Na parte da técnica Tem que ser um cara íntegro Porque você realmente É quase uma faixa preta Uma faixa preta Além de ser um cara De uma técnica muito boa Ele tem que ser um cara íntegro Um cara de valor Porque tipo Imagina se uma faixa preta É tipo um cara que Pô Desrespeita Fala besteira em tatame Tipo Em horas sérias De pessoa ficar conversando Imagina Isso é feio Uma faixa marrom Melhor dizendo Ele tem que ser íntegro Porque o negócio é uma faixa preta Uma faixa preta É exemplo Para os menos graduados Imagina um menos graduado Vendo uma faixa preta Brincando no tatame Falando besteira Vai achar que isso é certo E vai acabar copiando Mas se ele vê um cara Pô, íntegro Ele vai se espelhar E vai seguir Esse bom exemplo E um faixa marrom Pessoal Ele já está enraizado Ele pode passar muito tempo Sem treinar Mas quando ele voltar Já tem aquele enraizado Até a parte da roxa Que você Já tem Realmente o cara treina A gente explodiu Então treina acidamente Sem faltar Treina constantemente Sem faltar Ele, pô Vai ter uma técnica boa Ele vai ficar Pelo menos o que? Vai ficar mais Vai ficar mais lento Tendo reação Mas ele vai ser muito difícil Esquecer, pessoal Porque tipo Faz isso diariamente Sua mente A memória muscular Da sua cabeça Fica no automático Você só precisa de uma semana Um mês Para retomar o pique Entendeu? Lógico Também depende da idade Que você tem De vários fatores externos É aquele lance O cara O faixa marrom Ele já plantou As semeias deles Na faixa branca Na faixa azul Na faixa roxa Quando ele chegar na marrom Ele vai estar plantando também Vai estar recebendo conhecimento Mas vai estar colhendo Tudo que ele se esforçou Nas outras faixas Por que? Que já vai conhecer Quase todas as posições de jiu-jitsu Já vai ter uma bagagem boa Nas outras faixas Beleza? Então isso é uma coisa Muito importante Esse é o ponto Não pode pular etapas Imagina Se você está na branca Aí você já Paga a faixa Ou então Sua academia É no sistema X Que você que se gradua rápido Você chega na marrom Mas não tem um livro de marrom Mas vai ficar levando calor De faixa roxa De faixa azul Lógico Tem os faixas azuis E os faixas roxos Que é acima da média Mas você tem que ser um cara Que é muita pancada Por que? Porque você é uma faixa marrom Você é quase uma faixa preta Então você tem que ter uma técnica boa Tem que ser íntegro Entendeu? Tem que saber Saber um pouco Ensinar também Mesmo que não domine tudo Mas você tem que ter um pouco de oratória Para falar com o menos graduado Ensinar Entendeu? Porque você realmente Já é quase um espelho Você é uma faixa preta Pessoal Então esse é o meu vídeo de hoje Para saber o significado da faixa marrom Lembrando O próximo vídeo Já vai ser o da faixa preta Beleza? Faixa preta Coral Enfim Até chegar na vermelha Que é a máxima Eu vou estar fazendo esses episódios Então se você não quer perder nenhum Pessoal Já se inscreve no canal Me ajuda bastante Ative o sim Banda vez que eu postar um vídeo novo Você vê a notificação No computador No celular E também me segue no Instagram Me segue no Instagram Lá eu posto coisa Que eu não boto aqui no canal Pessoal E também coisa antecipada Então você vê Já que vai sair no canal Lá no meu Instagram Que eu posto Beleza? Nos stories Então você fica ligado Beleza pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Até a próxima Pessoal Nesse vídeo de hoje Eu vou falar sobre o real significado Da faixa preta no jiu-jitsu Essa faixa está almejada Pelo praticante de jiu-jitsu Quando entra na arte suave Pessoal A faixa preta Ela é a junção De todas as cores Beleza? Quando o praticante Recebe a faixa preta Ele já está tipo Ele está sendo recompensado Por todo o esforço Na faixa branca Faixa azul Faixa roxa Faixa marrom Entendeu? Todo esse esforço Está sendo recompensado agora Com a graduação Com essa graduação Que é a faixa preta É como aquela unificação Que realmente você tipo Já chegou no patamar Que agora ele vai trabalhar Para a faixa vermelha Beleza trabalhar duro Porque é difícil Mas isso é consolidado Pessoal Receber a faixa preta Tipo Pô O cara já lembra Desde que começou Lembra tudo Porque pô É uma Para você pegar a faixa preta Mas tipo É uma longa jornada Entendeu? É vamos supor Dez anos Dependendo de Ó Vai ler para pessoa Para pessoa Mas tipo Em média de oito A dez anos Para pegar a faixa preta Faixa preta é bom Também Você lembra Todos os desafios Campeonatos Que você lutou Dificuldades Lesões Quando você recebe a faixa preta Por quê? Porque você tem aquela sensação Tipo Agora eu cheguei nessa faixa E tudo que eu Pô Me dediquei Tive humildade Trabalhei duro Todo o amor que eu botei na arte suave Está sendo recompensado Para essa graduação Lógico pessoal É uma faixa É pano Mas pô Tem um valor sentimental muito grande É igual eu falei É o reconhecimento Pelo seu esforço Beleza Toda faixa Quando você recebe Uma graduação nova É o reconhecimento Do seu mestre Do seu professor Para você Pelo seu esforço Mas pô Lembrando O cara tem que ter uma técnica Muito apurada Pessoal O cara tem que ter uma faixa preta Ele tem que ter Lógico Ninguém conhece o jiu-jitsu inteiro Porque tipo Todo dia aparece coisa nova Mas é o cara que tem que estar Entendido sobre regras Tem que ser o cara íntegro Fora dentro do tatame Tem que estar sempre pronto Para ajudar o próximo Porque ele é um exemplo Agora A faixa preta é um exemplo Acima de tudo Imagina Pô Uma faixa preta Está com brincadeira No tatame Lógico Tem uns momentos e momentos A descontração No final do treino Quando acaba Mas time Que a questão de Vamos supor O mestre Está passando Uma posição Ele fica Com essa paralela Faixa preta não pode ser assim Pessoal Porque ele é um exemplo Para o menos graduado Imagina o menos graduado Vendo faixa preta Com essas atudes Ele vai achar que é normal E vai fazer a mesma coisa Então isso é errado Mas vamos supor Se ele vier o faixa preta Íntegro Entrando no tatame Cumprimentando todo mundo Todo mundo cumprimentando ele Ele falando com todo mundo Ele vai transmitir isso Para o menos graduado E ele vai ver que o cara É um cara íntegro Um cara que respeita Não fica falando Durante o treino Interrompendo durante o treino Tem que ser um cara íntegro Por quê? Porque ele é um exemplo Para o menos graduado Não é para o faixa roxa Marrom Faixa marrom Faixa roxa Faixa azul Faixa branca Tem que ser um cara íntegro E já é um cara Que é um cara que Desde a faixa marrom A preta com o seu alívio Que é um cara Que já vai poder conseguir Passar o conhecimento Do jiu-jitsu Para o próximo Pode abrir sua própria academia Agora Se preferir Não é obrigatório Entendeu? Se você pega a faixa preta É obrigatório Para abrir uma academia Não, você pode ficar treinando Com o seu mestre Ou falar com ele Que vai abrir uma filial dele Você tomar na frente Porque agora Você já pode repassar O seu conhecimento Para o próximo Assim Pelo menos ao meu ver Tipo, uma faixa branca Uma faixa vermelha Sempre tem o que ensinar E aprender O jiu-jitsu é infinito Pessoal Às vezes o cara Tipo, uma faixa branca Tem uma cabeça totalmente diferente Uma posição De uma certa posição E o faixa preta Às vezes não percebeu E isso é normal Pessoal É o negócio que a faixa preta Sabe uma posição Que a faixa branca Não nem imagina o que é Isso é normal Não é outra coisa do outro mundo Isso é percepção Muitas coisas você faz No automático No jiu-jitsu O cara quando está iniciando Ele não sabe quase nada Mas ele vai pelo instinto Não vou deixar ele pegar Minhas costas Não vou deixar ele pegar Meu pescoço Então isso é o instinto No jiu-jitsu Quando você inicia Você não tem a técnica afiada Não sabe realmente Como agir ainda Você vai pelo instinto Também pessoal Agora ele já Vai construir o legado dele Na faixa preta A história dele Lógico Não apaga tudo o que ele fez Nas outras faixas Pelo contrário Enaltece Mas agora ele vai realmente Conseguir construir Melhor dizendo O legado dele na faixa preta O que aí Vai trabalhar Para chegar na faixa vermelha Mas é basicamente isso pessoal A faixa preta É o início de outra jornada Até a faixa vermelha Você já concluiu As faixas coloridas Então agora Quando você chegar na faixa preta Você vai trabalhar em dobro Vai por mix É tempo Tem que se dedicar bastante Para chegar na faixa vermelha Que é a graduação máxima E aí você zerou Lógico Tem sempre que aprendem coisa nova Mas em questão de graduação Você já zerou o jiu-jitsu Beleza pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Lembrando Não se esqueça de se inscrever no canal Me ajuda bastante pessoal Também ativa o sininho Toda vez que eu postar um vídeo novo Você receber a notificação E também deixa o like Beleza? Esse é meu Instagram também Também todos os patrocinadores do canal Tá aqui na descrição Beleza? Valeu Tamo junto Fala galera Beleza? Aqui é tudo os demonstras Pessoal Nesse vídeo de hoje Eu vou continuar Aqui na minha saga Na série Se você não viu Vai aqui embaixo Tá todos lá Todos os outros vídeos Sobre a faixa branca O significado A faixa branca A faixa azul A faixa roxa A faixa marrom A faixa preta Pessoal Nesse vídeo de hoje Eu vou falar sobre a faixa coral No jiu-jitsu Que é a preta e vermelha Pessoal Nessa faixa O praticante já não é mais professor Agora ele é mestre no jiu-jitsu Ele já tem uma longa caminhada No jiu-jitsu Então ele já passou por todas as faixas Até na preta Que é a reação que tá maior Que é a jornada maior Beleza? Então assim Até chegar na faixa coral No caso Chegar na faixa coral Vai ficar bem mais tempo Até pegar a faixa vermelha e branca E a vermelha Mas aí eu posso fazer outro vídeo Mostrando o significado dessa Beleza? E também Esse vídeo já vale Pela faixa branca e vermelha Também Eu vou fazer qual o significado Da faixa coral E da faixa branca e vermelha E no próximo vídeo Se vocês quiserem Eu faço da faixa vermelha Assim eu vou fazer Mas eu posso ter que fazer outro vídeo Mostrando também quais são as faixas vermelhas No jiu-jitsu Pessoal A faixa coral É uma faixa bem Bem importante Igual eu falei Porque você já é mestre no jiu-jitsu Beleza? Você já teve uma longa jornada Já viu praticamente tudo no jiu-jitsu Pessoal Tem uma boa bagagem Então Igual eu falei Você não é mais um professor no jiu-jitsu Porque uma faixa preta É um professor no jiu-jitsu Mas quando você pegar coral Você já é um mestre Então você vai carregar um peso Assim um peso entre aspas De tipo Já ter vivido muitas situações no jiu-jitsu Beleza? Já vai ter formado Novas faixas pretas Praticamente Então Lógico Você vai chegar já Em uma idade avançada Com certeza Mais de 50 anos Ou 60 no caso Então você já vai ter uma longa jornada no jiu-jitsu Beleza? E também na faixa preta Em si Quer um bom exemplo De uma faixa coral Pessoal Mestre Sérgio Malibu Pra quem não conhece Tem um canal no YouTube Tem até uma entrevista dele aqui no canal também Que a gente fez junto Tá aqui na descrição Beleza? Se quiser ver Acessa lá Então você pode ver aí pessoal Um exemplo É o mestre Sérgio Malibu Ele tem uma longa jornada Pessoal Teatro noco Rickson Grace Comerche Ross Grace Hélio Grace Praticamente Viveu na nata do jiu-jitsu Nos anos 80 60 e 70 Poder ver que cara Que consegue atingir a faixa coral Ele já tem uma longa jornada no jiu-jitsu Beleza? Então é basicamente isso pessoal Sem contar também Que tipo Lembra muito a cobra coral No caso Que é vermelha e preta Tem uma tirinha vermelha Uma tirinha preta Então é praticamente Parecido com a cobra Então é uma faixa Que era perigosa Porque o cara Ele não vai mais usar Tanta força física dele Ele vai usar A técnica Beleza? Pô, lógico Tem caras que chegam bem Com 60 anos Na faixa coral Mas o cara não Já tem uma idade avançada Não consegue tipo Rolar pau a pau Com um faixa preta Uma faixa roxa de 20 30 anos Lógico Tem casos e casos Tem cara que tipo Com uma idade avançada Consegue ter um bom rendimento Mas na maioria dos casos Ele já não vai gastar Tanto o gás dele A energia dele Ele vai usar na técnica Vamos supor Pô, um cara novo Vai querer ir no gás Tipo, passar Ele vai usar só as técnicas Tipo, quando o cara Querer passar Vai dar uma chave de braço O cara nem vai ver Puja até um Outro pensamento No jiu-jitsu Pessoal Beleza? Então esse foi o fim de hoje Foi o significado Da faixa coral No jiu-jitsu Beleza? Também é a faixa Branca e vermelha Junta as duas Porque teve uma graduação Perto uma da outra Então é praticamente O mesmo significado Não precisa fazer o vídeo Qual o senhor Que vai dar faixa Branca e vermelha Beleza? Já junta as duas Certo, pessoal? Então se você quiser Gostar do vídeo Já lembrando Se inscreve no canal aqui Ativa o sininho Para não perder meu vídeo Beleza? Também me segue no Instagram E deixa o like Muito importante Deixar o like, pessoal Tem a mãozinha aí Só apertar Vai ajudar muito o canal Aqui, pessoal Beleza? Me incentiva a fazer Muito vídeo Para vocês Certo? E também Todos os patrocinadores No canal aqui Que me ajudam Com competições E no dia de treino Na descrição Só esse aqui embaixo Beleza? Tamo junto Fala, galera Beleza? Aqui é tudo os demonstras Pessoal, nesse vídeo de hoje Eu vou dar uma oportunidade A sagar aqui Dos vídeos Contando o significado Das faixas no Jiu-Jitsu Beleza? Nesse vídeo de hoje Eu vou falar o significado Da faixa vermelha no Jiu-Jitsu A tão mítica Faixa vermelha no Jiu-Jitsu Então se você gostou desse vídeo Já se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder meu vídeo Deixa o like Também é muito importante Deixar o like Bora pro vídeo Vamos lá, pessoal O que é que significa A faixa vermelha no Jiu-Jitsu A faixa vermelha no Jiu-Jitsu Pessoal, essa é a faixa Que significa Vermelha é uma comprimária, né? É uma compura Igual a praticante de Jiu-Jitsu Que segue sua caminhada Com humildade E perseverança Até a faixa vermelha Porque, pessoal É muito chão Para chegar na faixa vermelha Você vai ver cara aí Tipo 40, 50 anos Com a faixa vermelha Só se tipo É praticamente impossível A maioria desses caras Tem 70 anos 80 anos Porque é uma faixa Muito Muito demorada Você tem que passar Tanto pelas faixas coloridas Como a faixa preta A faixa coral Até chegar nela Então é muito tempo Igual eu falei, pessoal Ela representa A motivação O fogo O vermelho Daquele praticante de Jiu-Jitsu Realmente que tipo Teve uma vida inteira Na arte suave Praticamente ele já é um Já é um senhor Então ele tipo Já viu praticamente tudo No Jiu-Jitsu Várias experiências Competindo Com certeza tem uma academia Já formou Outros faixas pretas Então tem uma longa caminhada Na arte suave Assim, pessoal Uma coisa Muito curiosa Na faixa vermelha Você pode até fazer um vídeo Depois Trazendo todas as faixas vermelhas De Jiu-Jitsu Tipo Carson Horion Pinduca Esses caras Tipo O próprio Helio Grace Carlos Grace Os irmãos Grace Todos que eram Faixas vermelhas Eu posso trazer um vídeo Aqui depois Se vocês gostarem muito Deixa aí nos comentários Se vocês quiserem Eu trago Mostrando todas as faixas vermelhas De Jiu-Jitsu Será que isso é um bocado Mas Eu consegui trazer aqui Para vocês Mas voltando para o vídeo Assim, pessoal Vale ressaltar Que tipo A faixa vermelha No Jiu-Jitsu Nuno Grau Nuno Grau É a que disponibilizará Para todos os praticantes Conseguirem chegar Beleza Lembrando que tem até o décimo grau A faixa vermelha Décimo grau Mas ela só está destinada Para os pioneiros do Jiu-Jitsu Que são Carlos Grace Helio Grace Oswaldo Grace Gastão Grace Jorge Grace Beleza Esses cinco irmãos Que são os pioneiros do Jiu-Jitsu São os únicos que conseguem chegar Na faixa vermelha Décimo grau O praticante normal do Jiu-Jitsu Só consegue chegar até a nona Então A maioria dessas faixas vermelhas Que você vê Aí hoje em dia Tipo Roryon Pindurgo Igual os que eu falei Eles chegaram até o nono grau Na faixa vermelha O décimo grau É só destinado aos pioneiros Realmente quem Expandiu o Jiu-Jitsu Aqui no Brasil Beleza Então é basicamente isso Pessoal A faixa vermelha Representa aquele cara Que não desistiu Aquele faixa branco Que não desistiu As pessoas têm essa piada Ah não sei o que é de faixa branca Mas tipo Todo mundo passa pela faixa branca Alguns Tipo Realmente Não gostam da faixa Porque tipo É uma faixa de iniciante Mas pessoal Pensa bem O cara que desmerece faixa branca Tá desmerecendo ele mesmo Por que? Ele Já foi uma faixa branca Um cara gosta de faixa preta Ele é uma faixa branca Ele já foi uma faixa branca Ou então Ele nunca praticou arte Agora compra a faixa preta Que é muito diferente Se você tem uma faixa preta Que você ser uma faixa preta Ser uma faixa preta Eu uma faixa preta Eu não posso ter Eu sou faixa roxa Eu posso chegar na loja Comprar a faixa Eu tenho a faixa Mas eu ser uma faixa preta Ter o conhecimento A técnica de faixa preta Só se eu treinar Me dedicar Entendeu? Então isso é o que eu deixo O que eu deixo pra vocês Faixa pessoal É uma coisa muito boa Tipo Mostra se foi evolução no jiu-jitsu É de merecimento Se você realmente se dedicar Atual Trabalhou duro E recebeu ela Pelo seu mérito Mas foca em treinar Faixa é consequência A faixa procura o cara O cara não é a faixa Não é você que procura As pessoas ficam muito Procurando a faixa Eu quero graduar Quero graduar Quero graduar Lógico Você tá certo Em querer evoluir no jiu-jitsu Mas você tem que também Buscar a sua técnica Aprevisar As pessoas querem Pular muitas etapas Pra se graduar logo E acaba perdendo a experiência Entendeu? Então tem que tipo Passo a passo Faixa branca Faixa azul Faixa roxa E até chegar Na vermelha Se Deus quiser Trabalhar duro Se tiver vivo ainda Porque é muito longa jornada É uns 50 História de 60 anos Pra chegar na faixa Na faixa vermelha É um longo tempo Mas se dedicar Realmente na arte suave Você com certeza chega Beleza? Então Esse é o vídeo de hoje Se eu tenho gostado Lembra do pessoal Se inscreve no canal Ativa o sino Pra não perder o meu vídeo Também me segue no Instagram Lá eu posto muita coisa Beleza? No meu dia a dia Relacionador de justiça também Mas tipo No meu dia a dia Só entra lá Que você vê Nos stories No feed Tem tudo lá Do meu dia a dia Entendeu? Se você quiser me seguir Mais lá Quer saber Tipo tudo que eu faço No dia a dia Tipo minha rotina Essas coisas Só ir lá Beleza? Também deixa o like Só muito importante Deixa o like Me incentiva muito Certo? Então tamo junto Os Tchau 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 Tchau